Olá, família abençoada do meu canal do YouTube. Eu estarei passando oração forte. Você está aflito atrás do seu grande amor. Tenha paciência, se acalme. Quando você fizer, sendo para homem ou mulher, tenha muita fé. Para que seja realizado o seu pedido. Para ajudar o canal, você pode se tornar membro no primeiro nível da doação. Se conseguir, é claro, deixe seu like e compartilhe. Ative o sininho para que assim as orações cheguem até você em primeira mão. Assim, nós formaremos uma grande corrente forte de oração e vamos vibrar cada vez mais forte. O seu pedido será mais forte e assim se realizará com mais poder. Simpatia Pegue um pote de vidro, encha de melado, pegue uma folha branca, corte sete tiras da folha. Em cada tira, escreva o nome do seu amor. Em cima o seu nome e ponha dentro do pote de melado. E faça com todas as tiras, escrevendo o nome do seu amor e em cima o seu nome. E fazer a oração. Vamos à oração. Venha a sua força em Chu Marabô. Pombo, gira, rosa, vermelha. Pombo, gira, cigana. Pombo, gira, dama da noite. Eu, diga seu nome. Invoco os seus poderes e as suas forças. Que entre em minha casa e vá em direção à casa do nome da pessoa amada. O seu poder da sua magia, você virá atrás de mim. Diga seu nome. Que assim seja, e que seu amor sempre esteja presente. Minhas grandes e amadas entidades, corra sua gira e gire sobre a cabeça de nome da pessoa amada. Você não terá sossego em sua vida. Nesse momento, vai ficar totalmente atormentado e será o tempo todo da sua vida. Você é meu. Agora, abra, nesse momento, os poderes do fogo. Enchu Marabô, pombo, gira, rosa, vermelha. Pombo, gira, cigana. Pombo, gira, dama da noite. E rode em torno da sua cabeça e seja agora definitivo. E suas falanges entre em seu corpo e sua alma. E fique a permanecer o tempo todo. Minhas entidades amadas em seu poder, eu sei que tudo vocês podem. E quando vocês fazem os trabalhos, ninguém pode desmanchar. Ninguém ter poder de intervir. Tome as suas energias e entre em seu campo. Te peço, ele já é meu por inteiro e não adianta fugir e nem escapar das suas forças. Em seus poderes, ele ou ela vem correndo atrás, desesperado até a mim. Corra sempre a sua gira em volta de nome da pessoa amada. E torne a girar, a girar, a girar, sem parar. Comande seu espírito e traga a força até a mim. Você pensará na minha casa dia e noite. Você será agora meu. E seu amor vai aumentar em dobro. Nesse momento, o seu amor agora será meu. Você me pertence. Nome da pessoa amada. Assim será. Venha todos os Exu Marabô. Pombo gira rosa vermelha. Pombo gira cigana. Pombo gira dama da noite. O seu amor sempre estará em minhas mãos. E peço sempre que, com minha fé, seja realizado agora ou na vontade de vós. Enxu Marabô. Pombo gira rosa vermelha. Pombo gira cigana. Pombo gira dama da noite. Eu te peço, afaste todas as mulheres ou homens do caminho do meu amor, para que nunca chegue perto de nenhuma mulher ou homem. Tire seu encanto de sedução e tire totalmente seu brilho e sua beleza. E ninguém mais vai te desejar. E os olhos de todos vai se apagar por completo. Eu te peço, permita que ele ou ela, nome da pessoa amada. Perca o tesão e a sensação. Esfrie, gele completamente. Só eu terei este poder de esquentar e deixar a ponto de fogo. E seu amor que suba pelas paredes e me ame completamente. E seja meu por completo. Venha e se declare e prepare sua alma quando for dormir. E faça e ponha em sua cabeça que eu sou a pessoa mais certa para ficar com você. Vá, corre, agira sem parar e torne a girar na cabeça de nome da pessoa amada. Gire e gire e convença com seus poderes e amarre definitivamente para que seja todo meu de agora em diante. Transforma totalmente o seu coração e seu amor para que seu pensamento seja todinho meu, só meu. Eu te amarro com os poderes de enxu marabô. Pombo, gira, rosa vermelha. Pombo, gira, cigana. Pombo, gira, dama da noite. Eu sigo em todos os campos a andar e salvar e fortalecer a sua força e vós me atender. Eu te chamo, seu Espírito, nome da pessoa amada. Amarre agora, amarre e seja definitivamente meu para sempre. Vós andará atrás de mim como um cordeirinho, bem manso e calmo e paciente e obediente. Vai me amar todos os dias da sua vida. Permaneça colado em mim o tempo todo, bem juntinho de mim. Que assim se faça, assim seja e jamais seja desfeito. Eu conjuro e profetizo os seus poderes sobre nome da pessoa amada. Que assim seja, assim será, com todos os poderes de enxu marabô, pombo, gira, rosa vermelha. Pombo, gira, cigana. Pombo, gira, dama da noite. Que assim seja. Amém. 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 Amém.